Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E antes de mais nada eu quero dizer que sim. Vamos ver até qual veda eu consigo fazer com os meus gatos dormindo. Pra vocês verem o quanto eles dormem. Eles estão dormindo e já tá quase na metade do veda e eles continuam dormindo ali atrás. Mas tudo bem, né? Não viemos falar de gatinhos fofos, ainda não é o momento Sabrina, calma, se acalme. Hoje eu vim falar sobre look do dia. Na verdade sempre que eu faço as minhas unhas, logo depois eu vou em busca de um look. Que não é uma tarefa muito fácil, né? Principalmente quando você acordou naquele dia tenso, que muita coisa tá dando errado, você tá tendo bastante estresse, já acordou meio mal-humorada, né? Seis horas da manhã, de qualquer maneira, se você acordou às seis horas da manhã com uma ligação de um telemarketing, não tem como o seu dia ser diferente. Hora de escolher look então, vixi Maria, nem se fala, né? Simplesmente essa é uma hora tensa. Porque eu sou daquelas pessoas que tiram a roupa do armário e nunca acha nada. Nunca acha que eu quero. Ou na verdade eu nem sei o que eu quero. Prova um look, acha muito básico, aí prova outro look, daí você acha que, sei lá, tá muito nerd, por exemplo, aí prova um outro, aí, ah, sei lá, tá muito patricinha. Aí prova um outro, ah, tá muito rock, tá muito, sei lá, fora do meu estilo. Então é sempre a mesma coisa. Você nunca gosta do que você tá vendo, provando. Ah, gente, que loucura. Todo mundo tem personalidade única. Só que na hora de provar roupa, de escolher um look legal, tudo, principalmente assim num dia meio azedo, sabe? Parece que a sua personalidade some. Ela foi tirar férias no Caribe, ou então ela é igual o Mr. M, né? Uma hora tá ali, uma hora sumiu. Você prova, não gosta, começa aquela loucura total. Sua personalidade simplesmente desapareceu. Aí o que você faz? Você se engana e resolve pedir a opinião das pessoas. Ah, eu não sei se aqui parece básico demais. Só claro, né, eu tiraria o sutiã pra não ficar aparecendo. Eu não sei, parece que falta alguma coisa. E aí, o que vocês acham? Dá uma opinião. Tu. O que é isso aí? Uma camisola? Não. Tadinha. E tu? Não. Olha, Mickey é legal. Eu usava, quando eu tinha um ano de idade. Muito rock. Muito alegre. Muito largo. Muito Mickey. Não. Hum... Fiquei na mesma, né? E esse? Credo, amigo. Evolui. Cadê o glitter? Cadê o glamour? Cadê as lotejolas? Cadê o brilho? Ah, não. Não. Nerd. Esse sim. Esse tá, ó, perfeito. Eu amei. Tu amou, Nala? Diz lá. Diz lá pra Sabrina que esse look ela acertou. Tá, ó. Show. Gostei. Ó. Eu comeria a sua alma e limparia a minha boca com essa blusa. Eu, hein? Nem falem nada, né? É. Ai, não. Muito rosa. Muito rosa. E essas orelhas? Tão perna longa? Esse look é sério. Sim. Sim. Sim, é esse. É esse look. Esse tá perfeito. Tá linda. Tá diva. Tá glamourosa. Tá show, ó. Fashion nível mil. É sério. Não sei. Acho que não. Arrasou. Arrasou. E esse? Vem cá. Tu vai ir pra um show de rock? Olha, Sabrina, só tenho uma coisa pra te dizer. A tua época de boqueira já passou. Já passou. Eram as passadas. Não. Isso é um look não. Meu Deus. Ó. Ah. Agora eu gostei de ver. Agora tu tá bonita. Agora tu tens meu respeito. Assim tá bom, né? Assim tá bom. Melhor disco não vai ficar. Como não me resolveu nada, eu pensei. Vou pedir a opinião do meu namorado, né? Só que daí eu fui lá. Ele tava jogado no puff lá. Jogando videogame daquele jeito. Dica a saber. Nem vou falar nada. Porque ele não vai nem me olhar. Ele tá concentrado na televisão. Não vai nem olhar pro meu look. Ele vai dizer logo que tô bonita. Só pra não criar caso. Só pra não ter que começar uma conversa. Ou então, de repente, até uma possível briga, né? Talvez. Então, quer saber? Eu decido não ouvir mais ninguém. Não pedir mais opinião de ninguém. Até porque ninguém me ajuda. Eu vou ouvir o meu eu interior, né? Sabe que você é um culé? Você parece uma criança. Minha camiseta em cima que tu vai ficar bem mais bonita. De bem mais bonita. Fica mais bonita. Chega, chega, chega. Quem manda no meu corpo sou eu. E eu vou sair assim. Queira ou não queira. Tá? E é isso aí. Tô arrasando. Tô linda. Tô diva. Tô maravilhada. Tá? E nessas horas eu fico pensando. Poxa, eu queria tanto ser uma mulher decidida, sabe? Na hora do look. Pegar aquele look, colocar e pronto. Não precisar da opinião de ninguém. Não precisar ouvir ninguém, sabe? Enfim. Quer saber? Eu tô bonita assim. E é assim que eu vou sair. Só que daí, depois que eu decidi tudo isso, o que que acontece? Eu lembrei daquela peça que eu comprei faz pouco e que eu ainda não usei. A gente vai lá. Mas não faça isso. Não faça isso. Não vá pegar aquele cabide. Aí foi, pegou. Vixe, já era. Já era. E lá vamos nós de novo, né? Muito paite, muito paite. Gente, cadê minha bunda? Como que eu vou usar um top cropped lindo desse com tanta banha? Olha só. Depois de horas provando roupa, de fazer toda aquela bagunça, todo aquele drama na frente do espelho, o que que você faz? Acaba saindo com o primeiro look que você provou. Sim, pessoal. Não sou só eu. Eu sei disso, tá? Mas por que a gente faz isso? Não sei. Mulheres? Preciso. Necessito fazer uma pequena correção aqui. O pior é ver a situação do closet. Realmente. E aí? Aí chora, amiga. Chora. Porque parece que passou um tsunami lá. Mas por favor, me conta aqui embaixo nos comentários. Você também é um desastre em pessoa na hora de escolher look? Como que você faz? Você já deixa mais ou menos o look pronto? Ou você pensa antes na sua cabeça? Como que é? Ou se você é meio que organizada? Meio que organizada, né? Porque totalmente acho que não tem como, né? Não sei se tem. Você pega, prova, já guarda? Ou como que você é? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso aí, gente. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas amanhã tem mais. Veda continua, né? Também não deixe de clicar no gostei. Se inscrever no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Que é amanhã, né? Amanhã tem vídeo novo. Então, te vejo amanhã. Um mega beijo. E tchau, porque agora eu vou ter que lá limpar meu closet. Beijo! Amor, o que é que tu acha desse look? Tá linda. Vai, tu nem olhou pra mim. Mas eu sei que tá linda por qualquer roupa. Tá, mas opina. Se você opinar, tu vai trocar tudo. Claro que não, né? Tá, deixa eu olhar. Acho que falta um batom vermelho, hein? Um batom. Boa, boa. Um batom. Aí se eu passar um batom, é só eu trocar o tênis, colocar uma camisetinha jeans, derrubar um choritinho, dar uma amarrada, fazer o vestido de blusinha, né? Show, show. Rapidinho, tchau. Ai, meu Deus. Eu sabia que ela ia trocar tudo de novo. Tchau, tchau.